Aplicante a escarta autorização do município, lamenta o serviço, centro integrado de gestão de crise, sala situação. Observação, esta tela está abadonei e recinto centro integrado de gestão de crise, sala situação, mercado lá matou do. Cidadão se trata documento do município, cumpre regra, implementa o seu governo e a situação calamidade, e o liu lá for distância do malu, no balão lá usa máscara. A Niseto Soares, a nessa aplicante, lamenta o serviço, centro integrado de gestão de crise, também organiza o dia, não é obrigado se tem que a Libro, Malubara e a FAT, em que trata documentos de Azen. O que é a realidade, o distanciamento social, o que é 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 o que é. O que é 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 o que A terceira moça questiona quando o processo atorreta em documentos, já se tem também rebalo no processo da lei, enquanto o balo tem que reencrever, mas que é necessidade urgente para o município. O município obrigatório tem que reta a autorização do Centro Integrado de Gestão Crise no Sala Situação, lhe lhe o atestado médico, no dar prova ao de retudo que o cidadão Nebihalo viazem livre o contágio de Covid-19. Ernestina Gui, no Elvira de Carvalho, RTTL.